Em madrugada, eu dobrei os meus joelhos Pedindo direção do meu caminho Parei e olhei para cima, eu não imaginava Jesus, o Filho de Deus, Ele está do meu lado Diante da situação, eu não acreditava Jesus, Ele me deu força para eu caminhar Com o braço forte, eu lutei com toda a minha força Jesus, o Filho de Deus, Ele está do meu lado Eu sou o Senhor Jesus, o Filho de Deus Eu faço na hora certa e decreto Tua vitória Eu sou o Senhor Jesus, o Filho de Deus Eu faço na hora certa e decreto Tua vitória Eu esperei com paciência um certo tempo Passaram lutas em meu caminho Mas o meu Deus, Ele não perde em batalha Já está assinando o que Deus prometeu Eu sou o Senhor Jesus, o Filho de Deus Eu faço na hora certa e decreto Tua vitória Eu sou o Senhor Jesus, o Filho de Deus Eu faço na hora certa e decreto Tua vitória Eu faço na hora certa e decreto Tua vitória Eu sou o Senhor Jesus, o Filho de Deus Eu sou o Senhor Jesus, o Filho de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Pois eu nasci pra te adorar Espírito de Deus Dê-me a unção do teu poder Para que eu possa profetizar para os caídos Entregado a palavra de coração ao pecador Pois eu nasci para te adorar Pois eu nasci para te adorar Pois eu nasci para te adorar Música Deus opera no silêncio e na glorificação Um milagre acontece Todo mal desaparece no toque de sua irmão Sinta a mão de Jesus Sinta nesse instante te tocar A doença vai embora Tu vai ser curada agora Em nome de Jeová Há um tipo de doença Que a medicina luta Pra saber como será E mistura seus produtos Quando tem bom resultado Chega até comemorar Mas há um tipo de doença Que não tem laboratório Que dejeita a solução Mas Jeová arruma a gente Vai dar jeito E tudo vai dar perfeito No toque de suas mãos Deus opera no silêncio E na glorificação Um milagre acontece Todo mal desaparece No toque de suas mãos Sinta a mão de Jesus Sinta nesse instante te tocar A doença vai embora Tu vai ser curada agora Em nome de Jeová Há um tipo de doença Que ela não se dá no corpo Mas atinge o coração Ela se clama de repente Onde nasce Principalmente onde há desunião Briga com o membro Com o roubeiro Com o pastor Quando vê o tocador Muda a área de lugar Essa doença Que se chama de intriga Hoje ela vai ser manida No toque de Jeová Deus opera no silêncio E na glorificação Um milagre acontece Todo mal desaparece No toque de suas mãos Sinta a mão de Jesus Sinta nesse instante te tocar A doença vai embora Tu vai ser curada agora Em nome de Jeová Em nome de Jeová Deus opera no silêncio E na glorificação O milagre acontece O milagre acontece Todo mal desaparece No toque de suas mãos Sinta a mão de Jesus Sinta nesse instante te tocar A doença vai embora Tu vai ser curada agora Em nome de Jeová Música Música Amém. Preciso de um amigo para conversar Que tire esta dor do meu peito que me faz chorar Toda vez que eu entro no meu quarto e com Deus começo a conversar Eu sinto uma lágrima quente a rolar Fala Senhor para mim mais uma vez Envia teu santo espírito pra te consolar O meu Deus ele vem depressa para me ajudar Eu sinto que um grande abismo Querem me atirar Envia teu o teu espírito Vem depressa me ajudar Passa o teu bálsamo Que eu quero concentrar Meu coração Meu coração Se alegrar Eu sinto que eu não me atirar Envia Envia Deus Teu espírito Vem depressa Me ajudar Passa o teu bálsamo Que eu quero continuar Meu coração Meu coração Meu coração Se alegrar Se alegrar Vem Vem Como um braço forte Ou como a brisa Vem Vem Com umнуться Se alegrar Devolvo um desejo novo Vem depressa me ajudar Basta a tua graça Eu quero continuar Coração, meu coração Se alegrar Envie a Deus o teu espírito Vem depressa me ajudar Passa o teu bálsafo Que eu quero contemplar Meu coração, meu coração Vem alegrar Meu coração, meu coração Vem me alegrar Vem me alegrar Vem me alegrar Eu vivi aprisionado Porque não tinha Jesus Mas agora estou liberto Pelo sangue lá da cruz Transformou o meu viver Mas agora entendi Foi Jesus O Pai Celestial É Jesus É Jesus É Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus O Salvador do mundo É Jesus De Nazaré É Jesus É Jesus É Jesus Não 수도Jude Tecnológico É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Agora estou mesmo Foi Jesus É Jesus É Jesus pira É Jesus Eu andava perdido, encontrei o meu Jesus, mas agora eu sou liberto pelo sangue lá da cruz. Porta aberta ou fechada, com o Senhor eu vencerei, com Jesus eu vencerei até o fim. É Jesus, só Jesus, o Salvador do Mundo, é Jesus de Nazaré. É Jesus, só Jesus, o Salvador do Mundo, é Jesus de Nazaré. De Nazaré São muitos que pelejam contra ti Atiram pedra só pra ver você no chão É imagro o teu sentimento Dizem ser profeta da razão Mas este que procede assim não tem Deus não Eles acham ser os donos da verdade São ambiciosos por oposição Levanta contra o exugido Não tem amor no coração Irmão que procede assim no céu não entra não No céu não entra não Deixa ele levantar-se contra ti, irmão No agir de Deus ninguém pode fugir E confundidos muitos ficarão No agir de Deus ninguém derruba, não Deixa ele levantar-se contra ti, irmão No agir de Deus ninguém pode fugir E confundidos muitos ficarão No agir de Deus ninguém derruba, não Eles acham ser os donos da verdade São ambiciosos por oposição Levanta contra o exugido Não tem amor no coração Irmão que procede assim no céu não entra não No céu não entra não Deixa ele levantar-se contra ti, irmão No agir de Deus ninguém pode fugir E confundidos muitos ficarão No agir de Deus ninguém derruba, não Deixa ele levantar-se contra ti, irmão Deixa ele levantar-se contra ti, irmão No agir de Deus ninguém pode fugir E confundidos muitos ficarão No agir de Deus ninguém derruba, não 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 Você reclama e diz que não tem mais jeito Pra que chorar se Jesus não te desamparou Quem serve a Deus, tua causa, não está perdida A todos momentos, Deus mostra uma saída Nada me separe deste grande amor Ele te ama e me ama com amor profundo Eu posso dizer, nada deste mundo Pode separar do amor de Deus Hoje eu canto e sou dele Pra mim ele é tudo e também Nas horas que eu necessito Eu crama ele vem Meu Jesus prometeu em voltar E as suas palavras fiel Subiremos pra sempre com ele Ora lá no céu Você reclama e diz que não tem mais jeito Pra que chorar se Jesus não te desamparou Quem serve a Deus, tua causa, não está perdida A todos momentos, Deus mostra uma saída A todos momentos, Deus mostra uma saída Nada me separe deste grande amor Ele te ama e me ama com amor profundo Ele te ama e me ama com amor profundo Eu posso dizer, nada deste mundo Pode separar do amor de Deus Hoje eu canto e sou dele Pra mim ele, pra mim Pra mim ele é tudo e também Nas horas que eu necessito Eu crama ele vem Meu Jesus prometeu em voltar E as suas palavras fiel Subiremos pra sempre com ele Ora lá no céu Subiremos pra sempre com ele Mora lá no céu Subiremos pra sempre com ele Mora lá no céu Mora lá no céu Quando eu oro pela madrugada Eu falo com Deus Falando todas as causas da minha vida No momento, Deus ouviu o meu clamor E logo ele estendeu a sua mão Vá nesta força, meu irmão Vá nesta luta e tenha fé Pois a vitória Quem garante é Jesus de Nazaré Vá nesta força, meu irmão Vá nesta luta e tenha fé Pois a vitória Quem garante é Jesus de Nazaré Um dia eu pensei em desistir Mas é longo o caminho e a jornada Fui caluniado e humilhado e apontado Mas eu dobrei Mas eu dobrei o meu joelho E recebi o meu perdão Vá nesta força, meu irmão Vá nesta luta e tenha fé Pois a vitória Quem garante é Jesus de Nazaré Vá nesta força, meu irmão Vá nesta luta e tenha fé Pois a vitória Quem garante é Jesus de Nazaré Pois a vitória Quem garante é Jesus de Nazaré 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 Sua presença Sua presença eu sinto logo a transitar Faz de mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Tem meu coração para aposar Faz de mim morada eternamente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Só não me deixe Só no caminho Ajuda-me, ajuda-me Até chegar Até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Tem meu coração para aposar Faz de mim morada Faz de mim morada eternamente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tree E faz tudo novo Eu quero ser Eu quero ser um vaso novo Eu quero ser, Senhor amado Como um vaso nas mãos de um oleiro Quebra minha vida e faz tudo novo Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo Eu quero ser, Senhor amado Como um vaso nas mãos de um oleiro Quebra minha vida e faz tudo novo Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo Eu quero ser, Senhor amado Como um vaso nas mãos de um oleiro Quebra minha vida e faz tudo novo Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser